Fala moçada, Nando Moraes aqui. E dando sequência a série de tutoriais da pedaleira Zoom G1XON. Vamos dessa vez dar uma olhada nas funções de ritmos que ela tem pra fazer acompanhamentos, são basicamente baterias eletrônicas, e a função looper, que permite você gravar frases que ficam se repetindo sequencialmente pra você tocar em cima, praticar, estudar, até mesmo usar ao vivo. Então, vamos dar uma boa conferida nessas funções que são super interessantes, e antes de continuar, já sabe, por favor, se inscreve no canal, confere sua inscrição, caso já seja inscrito, dá seu like, compartilha esse vídeo, e é o que ajuda a coisa a continuar acontecendo. Vamos nessa? Vamos lá. Primeiramente, vamos explorar a função de ritmos. Ritmos é muito simples, ela tem um botão dedicado a essa função, que é esse aqui. Tá escrito RITM, LOOPER, RITM, pronunciar RITM e LOOPER. Então, é um botão que vai acessar ambas as funções, os ritmos automáticos e o LOOPER. Apertamos, e por padrão, ela vem primeiramente já na tela de ritmos. É uma tela muito simples e muito funcional. Nós vamos ter aqui uma contagem, um contador dos tempos do ritmo. Se você tá familiarizado já com os termos musicais, tá antenado no que significa compasso, né? Então, com passos de dois tempos, três tempos, quatro tempos, coisas assim. E isso é indicado aqui. Então, conforme a levada vai acontecendo, ele vai marcando a pulsação. É muito interessante, eu gostei desse recurso. Logo abaixo, nós temos PATTERN. E é aqui que você visualiza qual ritmo você vai escolher. Então, estamos aqui com o seletor, apertamos ENTER, ele vem aqui pra seleção. A pedaleira traz uma quantidade bem grande de ritmos. Tá muito bem servida, eu também gostei bastante desse aspecto. No manual, caso você tenha aí, se não tiver, vale a pena fazer o download do manual. Vou mostrar aqui, tem uma página dedicada com todos os ritmos. Indicando, inclusive, a fórmula de compasso, o nome do ritmo e o número do ritmo aqui. Então, é um guide muito interessante. Bom, você, uma vez estando aqui, vai selecionar o ritmo por esse botão de uma forma muito simples. E os ritmos estão com nomes, ó, country, shuffle one, shuffle two, blues one, blues two, jazz one, e assim vai. Então, deixei aqui em shuffle one. BPM, batidas por minuto, é propriamente a velocidade, é o andamento do ritmo. E aqui, naturalmente, você seleciona dessa forma. Ok? Muito simples. Por fim, nós vamos ter level, que é propriamente o volume do ritmo. Então, uma vez ajustados todos esses parâmetros, a gente inicia o ritmo pressionando esse foot switch. Notem que tá escrito play. Esse foot switch, ele serve pra voltar bancos, ligar e desligar efeitos, várias funções. Dentro dessa tela, ele serve pra dar o play. Pronto. Tá aqui, tamo ouvindo. E esse foot switch serve pra interromper. Ótimo. Enquanto o ritmo tá acontecendo, é possível fazer alteração nos parâmetros. Vamos conferir. Pronto. 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 Ok? Muito interessante. Então é possível alterar esses parâmetros. E a parte de máquina de ritmos da pedaleira é essa. É realmente super simples, já dá pra se divertir. Escolhe o ritmo que você gosta, ajusta o volume em relação ao volume da guitarra que você vai tocar com o timbre, que você vai tocar em cima, ajusta a velocidade, divirta-se. Mas a coisa fica realmente bem interessante quando a gente pode trabalhar esses ritmos juntamente com a função de loops, com o looper. E vamos ver como é que isso funciona agora. Ok. Na mesma tela aqui que eu estou em ritmos, se eu pressionar novamente o botão Rhythm Looper, ele altera pra looper. Aqui já é um pouquinho mais complexo. E como ele vai funcionar em conjunto, inclusive, com os ritmos, tem que ficar antenado em algumas coisas. Então vamos lá. No modo looper, nós vamos ter alguns modos de operação. Então vamos conhecer eles. O primeiro é o modo Ready. Quando você lê essa palavra, Ready, significa pronto. O looper está pronto pra começar a gravar. Significa que se você pressionar o botão de gravação, ele imediatamente começa a gerar o loop com base no que você está tocando. Como você faz isso? Através desse footswitch aqui. Note que ele também tem um indicativo de rack. Ok? Recording. Então, gravação. Então, no exato momento em que a gente pressiona, começa a gravar e a gente sai do modo Ready e entra no modo gravando. Então vamos conferir isso. Aqui está o som da guitarra. Então, no exato momento em que eu pressiono, note que a tela vai mudar. Muito bem. Bem, observaram? Então, o que aconteceu? Apareceu uma barra de status, um quadradinho que foi sendo preenchido e estava escrito REC, Recording. Enquanto ele ia sendo preenchido, eu estava gravando, ele estava justamente no processo de gerar o meu loop. Quando eu terminei de tocar, eu encerrei o groove que eu estava fazendo, a passagem que eu estava fazendo. O que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Eu vou pressionar novamente esse botão. Então, esse foot switch aqui, o da esquerda, ele inicia a gravação e ele também já funciona como um botão de play. Loopers funcionam exatamente assim e, por isso, eles são inclusive uma ótima ferramenta para você treinar, praticar a sua noção de tempo, de ritmo, além de diversas outras funções e aplicações. Então, como funciona? No exato momento em que você pisa, ele começa a gravar. Então, você tem que treinar isso. Você vai começar a tocar simultaneamente ao seu pé pisar no foot switch. Tem que ser simultâneo, você vai praticar isso. E no exato momento em que você pressiona novamente o pedal, ele interrompe a gravação e imediatamente começa a tocar de novo. Por isso que dá um loop perfeito, como se fosse a levada terminando e já começando de novo. Então, claro que você tem que ter muita precisão rítmica na hora de iniciar a gravação e na hora de interromper a gravação para que o loop comece a acontecer, tá? E ambas essas funções vão ser feitas com esse pedal. Então, a gente estava no modo rec, no momento em que pressionou... Note que ele foi para o modo play. Então, essa é a segunda tela. Então, tem a tela ready, pronto para começar o seu loop. Pressionei, eu vou para o modo play. O loop está apenas girando, ele está acontecendo. E aí, você pode tocar à vontade em cima, que ele não vai gravar. Então, para você tocar sem que ela esteja gravando, tem que estar no modo play. Vai ter que estar escrito play, como agora. Verifiquem. Nesse modo, eu posso tocar por cima, que não vai gravar. Ok. Quando eu pressiono esse daqui, eu interrompo momentaneamente. o loop, a gravação que eu acabei de fazer. Nós estamos na tela Stopped. Quando você lê isso na tela, quer dizer que tem um loop gravado. Ele apenas está pausado. No momento em que eu pressionar play, ele volta a tocar. Então, Stopped tem gravação ali. Play. E nota que sempre que você aperta Stop, no que você volta, ele sempre volta do início, tá? Ele não volta do momento em que você tinha interrompido. Ele sempre volta do início do loop. Ok. Por quê? Qual que é o próximo modo? Uma vez estando em play, se eu apertar novamente, ele vai entrar no modo overdub. Overdub está escrito. Então, com overdub escrito na tela, se eu tocar, ela vai gravar o que eu estou tocando e isso vai ser acrescentado no loop. Então, ele vai ficar se repetindo. Então, tem que tomar um certo cuidado. Um certo não. Tem que tomar cuidado. Você vai ter que praticar isso. Você fez o seu loop. Legal. Ele está rolando. Agora, eu quero gravar mais uma parte desse loop. Eu pressiono o play novamente. Aí, ele entra no modo overdub. Nesse momento, tudo que eu tocar vai ser gravado. E você vai visualizar aquela barra de status. Quando ela chega ao final, ela começa. Você está começando o loop novamente. Então, é um apoio visual para você saber. se o que você está tocando está em exatamente qual parte do loop que você gravou. É um recurso interessante. Então, agora, beleza. Eu terminei de compor o meu loop. Eu já gravei todas as partes que eu queria. Agora, eu quero simplesmente começar a tocar em cima. Eu quero começar a rolar meu improviso. Aí, eu tenho que ficar atento que não esteja escrito overdub. Tem que estar escrito play. Então, quando você vê o loop rolando, você está ouvindo o loop rolando e está escrito play, você pode tocar à vontade. Se tiver escrito overdub, tudo que você tocar vai gravar. E aí, conforme chega no final da barra de status, começa de novo e você começa a empelotar tudo aí. Então, é um treino, tá bom? Então, aqui está parado. Play. Vou pressionar de novo overdub. Play. Vou pressionar de novo overdub. Aquele que eu tinha tocado se sumou. Que você hearings? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. Amém. Ok, agora no modo play o que eu tocar não vai ser gravado. É isso aí. Então, enquanto estiver escrito overdub naquela tela, tudo que você tocar vai sendo somado no loop. Esse recurso, pelo que eu vi, tem um bom limite de duração. O fabricante diz que o tempo máximo de gravação é 30 segundos. Então, aquela barra de status que vai se formando, se você ir tocando até que ela chegue no final, ela vai ter um tempo de 30 segundos. Mas você vai poder gravar loops em cima, mais camadas em cima do seu loop, aliás. Então, o tempo total não é apenas 30 segundos. Tem alguns loopers que sim, ele diz que é 30 segundos. Então, se você fizer uma primeira levada que já dure 30 segundos, você não tem memória para gravar uma outra parte por cima. Então, aí você acaba tendo que fazer coisas menores para poder ter essas camadas no seu loop. Essa pedaleira da Zoom, pelo que eu percebi, ela permite mais tempo de gravação. É só o tamanho total mesmo da linha que você vai gravar que não pode exceder 30 segundos, ok? Então, a função overdub, você realmente tem que desligar ela pressionando o play novamente. Aí ela vai para o modo play e você pode tocar à vontade. Beleza? Bom, e se eu quiser apagar tudo isso que eu fiz? Eu vou pressionar o botão stop e segurar pressionado. Pronto, clear. Limpou, ela volta para o modo ready. Pronto, está aí, prontinha para a gente começar um novo loop. No loop, a gente vai ter que tomar cuidado com as mudanças dos parâmetros. Por quê? Se você tem um loop rolando e você altera, o level não. O level você pode mudar, mas se você mudar o BPM, ele apaga. Ele automaticamente apaga. Então, vamos dar uma olhadinha rápida nisso. Então, um loopzinho super curto. Estão mexendo o level. Beleza. Viu? No momento em que eu mexi no BPM, ele apagou. Então, eu não posso fazer isso. Time é o tempo justamente de gravação do seu loop. Você pode ajustar por beats, vamos dizer assim. Quantos beats você quer que o teu loop dure. Ou você pode deixar no modo manual. Modo manual você diz quando ele começa pisando aqui e você diz quando ele termina pisando aqui de novo. Então, eu sugiro no modo manual. É o mais comum para os demais loopers que a gente tem no mercado. Bom, agora vamos combinar a máquina de ritmos com o loop. Então, a gente pressiona novamente e volta para ritmos. Escolhemos um ritmo, o BPM. Aliás, depois que você gravou o loop, você pode voltar para a tela de ritmos. E o loop vai continuar rolando. Você pode mexer no volume do ritmo. Mas se mexer na velocidade do ritmo, ele apaga o seu loop também. Tá? Então, apenas o level você vai mexer. Tanto no loop, o level do loop, quanto o level do ritmo. Enquanto o loop está rolando. Isso é importante, senão você apaga o seu loop. Bom, estamos aqui. Vamos dar um play no nosso ritmo. Pronto. Fomos para o looper. Tudo certo. Ok? Agora vamos gravar uma levada em cima disso aí. Ah, um detalhe importante. Quando Abaixei o volume lá para não precisar ficar falando alto. Quando nós estivermos com um ritmo ligado, no momento em que nós pressionarmos o play, o rec, aliás, para começar o nosso loop, a pedaleira vai fazer uma contagem de quatro tempos. Para a gente entrar bem certinho. Quando você não está com o ritmo ligado, essa contagem não existe, como vocês viram nos exemplos anteriores. Então, vamos lá. Três e... Beleza, ótimo, né? Então, agora em cima disso daqui, eu posso colocar overdubs. Só que veja que interessante. Agora eu posso, apertando o botão home, voltar para o modo play da pedaleira e selecionar um outro timbre. Para eu fazer uma outra parte. Então, vamos pegar aqui um outro timbre. Esse aqui. Um bass sim layer. Ok? Vamos voltar lá para o ritmo. Looper. E agora está prontinho. Eu vou apertar novamente. E nós vamos entrar no modo verdade. Pronto, criei uma base. Um baixo, agora eu coloco no modo play, posso voltar lá pra home, selecionar um outro timbre agora pra eu fazer os meus improvisos. A CIDADE NO BRASIL É isso aí. Então, muito bacana. O que você pode fazer? Escolhe um ritmo, ajusta o tempo, ajusta o volume dele, vai pra sessão de loop, grava uma base com um timbre. Quer complementar essa base com outro timbre? Aperta o home, volta pro modo play, escolhe o timbre, volta lá no ritmo, liga o overdub. Gravou isso aí. Quer colocar mais uma camada com outro timbre? Você pode ficar fazendo isso quantas vezes quiser, até que você monte uma base completa ali. Por fim, encerra o overdub com o modo play, volta lá através do botão home, escolhe o timbre que você quiser e fica improvisando, fica curtindo aí a improvisação. Então, permitindo fazer tudo isso, muita diversão com a pedaleira, muita possibilidade de estudo, muita possibilidade criativa, realmente fantástico. Beleza, moçada? Foi isso aí. Então não tem muito segredo. É praticar e explorar mesmo. Se você ficou comigo até o final, espero que tenha gostado. Não deixa de compartilhar, dar o seu like, deixar seus comentários e valeu!